A campanha Natal Sem Fome das lojas maçônicas de Vitória da Conquista há vinte e quatro anos mantém a finalidade de ajudar a comunidade carente de nossa cidade. A arrecadação de alimentos já começou e você pode participar através das coletas nas portas dos supermercados deixando a sua contribuição em qualquer das lojas maçônicas ou através da contribuição financeira. Há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. Doe um quilo de alimento para um Natal sem fome.